Quem nunca decidiu de última hora fazer uma viagem? A gente sempre. A gente sempre faz isso, sempre de última hora. Estamos aqui nos preparativos. Olha a nossa bagunça que já já vai para dentro do cascão. A mala já está pronta. Está chovendo. Eu estou de férias. O tempo não está colaborando, mas mesmo assim vamos fazer uma viagem. E é uma viagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a mostrar para vocês. É uma viagem um pouco mais longa, né? Bem longuinha. Vamos para Garopaba, em Santa Catarina. Então vamos terminar de arrumar essa bagunça. A loja já está aqui intocada, com medo de alguma coisa. Ela está ali no buraco. E vamos lá. Bedrozinha, você vai junto dessa vez. Ela está com medo não sei do que. Se é da chuva, ou se ela acha que vai andar de bote, porque ela viu o Bruno mexendo no bote. E a nossa pequena grande bagunça, né? Desde o último rolê. O carro está essa bagunçona aqui que a gente vai ter que organizar para poder colocar as nossas coisas e partir. Esse chapéu vai? Não, porque não vai ter sol. Eee, alohinha. Finalmente mais um golezinho com os papais. Vai cansar de viajar hoje, hein? Oito horinhas aí, né? É, mas depois só alegria. Acabamos de sair. Paramos para abastecer aqui no posto perto. E eu já estou indo pegar um pão de queijo, né? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer durante a viagem, é comer. O Bruno está falando que eu estou procurando uma dorzinha de barriga. Errado ele não está. Tem alguém que já acapotou aqui. Demorou, mas umas duas horinhas já que a gente está na estrada. As duas horinhas. E agora ela se rendeu o som. Primeira parada. Uns amam, outros odeiam. Mas não dá para negar que salva uma fome assim. Você está sem nada para comer. Você vê esses dois arcos amarelos na estrada. Você sabe que ali você vai matar a sua fome. O Bruno é quase sócio do McDonald's. Porque uma coisa que ele gosta, uma curiosidade sobre ele, é que quando a gente sai para jantar, ele janta. E depois da janta ele vai comer o McDonald's. Ou antes, né? Mas geralmente é depois. Estamos só eu e a Aloha aqui no carro. Por quê? Porque eu acertei na minha previsão e a Luana teve que ir no banheiro. Porque já fez efeito... Mocatino lá, que ela tomou um negócio que tem leite, né? Eu acho que ela tem intolerância e não descobriu ainda. Mas porque toda vez que ela... Toda vez que ela toma alguma coisa assim com leite, sorvete, esse tipo de coisa, ela tem que ir correndo para o banheiro. Você que vai pegar o lanche aí, Aloha? É? E outra coisa que eu não entendo do McDonald's é que tem vezes que está caro, tem vezes que está barato. Hoje aqui o lanche está R$7,90. Eu lembro que esse lanche já chegou a ser a R$13,00. Aquele cheeseburger, né? Então não dá para entender. Tem hora que é barato, tem hora que é caro. Enquanto a Luana não volta do serviço dela, aqui tem três lanches, um café e uma torta de maçã por R$31,00. Eu achei que valeu a pena. Barato. Eu só espero que você não tenha uma nova dor de barriga por causa desse lanche. Ah, com certeza, vou ter. Todo mundo com medo da pocinha e o Cascão vai tranquilo. Luana acabou de comprar esse vidro de palmito aqui na barraca, a quiosca do palmito. Essa região aqui de registro é especializada em palmito e banana. E aí, a Luana, olha onde que eu gosto de viajar. Na cacunda do papai. No meu colo não caminha, né? Só um pouquinho, hein, Luana? Eu estou de boca cheia. A viagem mal começou e, claro, que tinha que ter o bendito do perrengue nosso de cada rolê. Hoje foi, a viagem foi cansativa. O caminhão entrou na nossa frente, quase fez a gente bater o Cascão. Sei lá o que ia ser da gente. Mas, o melhor estava por vir, né? Chegamos aqui em Curitiba pra poder dormir, pra continuar a viagem amanhã. Reservamos o hotel pelo booking, em hotel que aceita pet. O problema é que lá não falava que a taxa para o pet era 100 reais. O valor da diária era 100, mas aí seria mais 100 só por estar com o cachorro. Ou seja, será que ela ia ter um portão pra ela? Não, né? Mas, enfim, a gente se recusou a pagar isso. E aí, começa a saga de procurar um hotel com uma taxa menos abusiva. Pesquisamos um outro hotelzinho lá no booking. Só que dessa vez... O Bruno tá morto. Só que dessa vez a gente resolveu vir até o hotel antes de reservar pelo booking. Porque não tinha esse negócio da taxa, né? Encontramos aqui o Vic's Palace. Bem no centro também, bem localizado. O problema é que no Vic's não tinha vaga. O único quarto que tinha disponível aqui deles era um quarto que tinha recém sido... O hóspede tinha recém saído. Tanto que a gente tá até sem lençol ainda. Vou colocar daqui a pouco. Enfim, conseguimos, assim, um quarto aqui recém-usado, né? Mas não tem problema. E o melhor de tudo é que eles foram tão gente boa com a gente que eles nem quiseram cobrar a nossa estadia aqui. Por conta, né? De que o quarto não tá limpo e tudo mais. Mas como a gente só vai usar a cama, a gente vai trocar os lençóis ali e tá tudo certo. Agora, dormir, descansar e amanhã continuar essa viagem. Antes de comer a pizza que eu acabei de cantar. É, o Bruno comprou uma pizza ali que a gente tá varado de fome. Eu cagado de fome. É isso aí, gente. Espero que esse seja o único perrengue da viagem, né? Que tá apenas começando. A gente merece. O dia foi desgastante hoje. Nossa ideia, vai pôr um palmitão aí. Você vai querer? Ah, não sei. Põe aí. Dê o descido. Ficou menor pra você. Vamos destruir essa pizza aqui agora. Tá ganhando pizza aí também, Alô? Ó. Parece mais um sanduíche. Pizza gostosa, viu? R$29,90. Muito barata. E bem gostosa. Predileta. Predileta a pizzaria. O dia seguinte... Então, concluindo o pernoite aqui em Curitiba, foi atribulado, foi difícil, mas a gente conseguiu. O VIX Palace Hotel, ele acolheu a gente. Acolheu mesmo, foi a palavra. Fica em uma região muito centralizada aqui de Curitiba, bem perto do Jardim Botânico. Tem café da manhã. E o quarto é bom. Chuveiro quente. O hotel é simples, mas ele atende a todas as necessidades, né? Então, fica aí nosso muito obrigado ao VIX Palace. A Jéssica, que é a recepcionista aqui, foi muito atenciosa. Tá de parabéns pelo atendimento. Eu voltaria aí, com certeza, pagando, não é só porque a gente foi acolhido, não, mas foi boa. É, pelo atendimento também, né? A noite foi silenciosa, né? Não tem barulho aqui. E, né, a nossa lojinha também foi super... Dormiu bem. É. Então é isso. Vamos seguir viagem agora, mas vamos só, acho que, conhecer alguma coisinha de Curitiba aqui antes, né? É, porque tanto eu quanto o Bruno, a gente não conhece nada aqui. Bom, descobrimos que o Jardim Botânico de Curitiba não é trapete. Era o cartão postal que a gente mais tinha vontade de conhecer, porque a gente vê, né? Nos vídeos, na internet, na televisão. Então vamos seguir viagem já. Curitiba foi só de passagem, quem sabe em uma outra oportunidade. Tem algum curitibano aí? É. Doze segundos depois... Paramos aqui na farmácia pra comprar umas coisinhas. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de gastar em farmácia igual o Bruno. Vocês vão ver as comprinhas dele. A minha sacolinha. Logo vocês vão ver as compras do Bruno. Ele é muito consumista. Vai comprar a farmácia inteira mesmo? Olha aí o exagero da pessoa. Ele fez as compras. Tudo necessário. Rancho do mês na farmácia. É, nada... Meu Deus do céu. Nada de bobeira. É só coisa que eu preciso mesmo. Principalmente isso aqui, ó. Coisa pra chulé, porque tá complicado. Olha isso aqui, gente. Duzentos e quarenta reais. Misericórdia. Hoje essa moça aqui tá on nas compras, viu? Paramos nessa loja de couro, eu fui mostrar a bolsa pra ela e já levou. Uma bolsa estilo aquela ali. E agora ela quer essa pantufa. E a loja tá latindo lá no carro que eu tô ouvindo. Pena que eu fujo, senão eu ia dar um desse. Cara, que delícia. Meu Deus. Dá 220. Eu acho que você tá gastando muito. É gostoso mesmo, mas... Lá não faz assim, Verne, pra usar isso aí. Ah, não. Faz sim. É que lá não vende, né? Leva uma ovelhinha desse aqui, ó. Aqui? Tem que levar uma coisa pra ter utilidade. Vambora logo, Calógio, senão você vai acabar gastando mais. Depois de mais de quatro horas e meia nessa segunda parte da viagem, a gente já tá chegando. Nós estamos dando uma canseira aqui na Aloha. Pra ela já chegar, ela já cansada, né? Esse cachorro, essa raça, tem que gastar energia constantemente. Chegamos aqui. A porteira e tem um pica-pau ali, ó. Deixa eu ver lá. Vamos lá. Pica-pau amarelo. Eu senti um pica-pau amarelo aqui. É. Que legal. Calma, mamãe já vem. Vamos aqui. Vai lá pra praia. Eeeh. Vai lá. Aqui, ó. Vai lá, vai. Eeeh. Gostou da praia? Gostou? Eeeh. 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 Chegamos no nosso destino final. Garopaba, Santa Catarina. Essa aqui é a minha irmã. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Minha maninha, meu cunhadão, filho do meu cunhado. Bruno já tá lá tomando uma cervejinha. A loja já tá se divertindo. Vou mostrar um pouquinho desse lugar aqui pra vocês. Esse lugar parece um camping até. Parece mesmo. Dá pra nós acampar lá. Aqui nessa cabana, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá num camping selvagem. Dá pra nós acampar com o Cascão ali, ó. Olha que lugar bacana. Tem todo esse espaço aqui. É um condomínio fechado. Fica bem de frente pro mar. Marzão tá bem ali. Aí tem várias casinhas. O que estão indo fazer agora? Tem com o Cascão lá. Olha lá, a irmã na pescaria. Só que essa pescaria, sem mim, não vai ser nada, né? Porque a pescadora aqui sou eu. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vamos ver se vão pegar alguma coisa hoje. Agora a gente vai tentar fazer uma pescaria aqui. Mas não sei se vai dar certo, não. O mar tá muito bravo. Tem umas pedras ali, mas... A gente não sabe nem escolher o lugar. Vamos com muito cuidado tentar escolher um lugar bom ali. Grava lá, Bruno. Grava lá. Fica com o seu aula. Meu Deus, olha essa cena. Isso não vai dar certo. Ela também, ela vem de tênis. Não, alô. Alô. Os homens ali, os locais, ó. Eles devem estar assustados. Eles devem estar assustados. O que que é isso, né? Quem que é esse povo? Da onde que apareceu? Cachorro, umas moecas com os cobertores, usando os cobertores. Esse lugar aqui é conhecido porque tem um mirante das baleias. Que aqui dá pra ver baleias. Sério? Eu chamo mirante da baleia. Mirante da baleia. Dá pra ver várias baleias aqui. Espero que eu veja algumas antes de ir embora, hein? Eles vão pescar lá. Essa minha filha é muito corajosa. Ai, meu Deus. Que medo. Ela é muito desbravadora. Hoje sou eu que vou ficar aqui de boinha, tomando minha cervejinha. Olha, mozinha. Com a minha diva aqui. Alô, é muito puxa-taco da minha irmã. Tem um doido ali que vai surfar, mas ele tá fazendo umas mímicas ali. Vamos lá, ó. Ele vai ligar a prancha dele. Põe gasolina! Põe gasolina! Põe gasolina! Olha, o que que ele vai comer? O que que é aquilo que ele leva? Tá bom. Tá abençoando a prancha. Ó, ó. Ih, caiu. A tampa. É a tampa, ó. O que é aquilo que ele toma, meu? Aquilo ali que é o segredo de ficar naquele grau. Nossa, o vinho dele. Olha lá, olha lá. Ele é o Charlie Chaplin, é o Charlie Chaplin. Ele vai fumar, né? Olha só esse pescador. Quero ver quem é que vai pescar hoje. Vamos ver. Enroscou na pedra. Já era. Começou bem, já. Já enroscou, já perdeu tudo. Acabou de vir uma onda ali, levou o chinelinho do Diego lá e quase levou a caixa de cerveja. Quase. Olha o perigo. Olha o chinelinho. O chinelinho tá ali, ó. O chinelo do Bruno. O outro tá aqui. Daqui a pouco vai vir mais uma onda que eu quero saber. Cara, vamos pegar o chinelo, vamos pegar aquilo, vamos pegar com o dois. Saldo, zero peixes, não vimos baleias e o Diego e o Bruno perderam o chinelo. Mas a gente se divertiu. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Eu tinha perdido aquela hora lá. Olha ele aqui esperando, aborbulhando aqui, ó. É a força do pensamento, Diogão. É mesmo. É a força do pensamento, ó. Tá aqui só me esperando aqui, ó. Eu tenho muita sorte. Ô Diego, você tá sem chinelo aí? Ela prometeu e ela cumpriu. Ela vai entrar na água mesmo. Tá todo mundo vindo aí. Você não vai? Você não vai entrar? Vai eu, o Diego e a Daniela, então. Eu vou... Sabe aquela peira que a gente tinha atentado? Que a mãe tá trocando, daí sai correndo, sai empolgando as partes baixas. Qual o problema? Quer mesmo que eu te diga? Ai, calma. Mas é uma jaguara. Não fica nem assim comigo. Né? Mas o Diogo foi o primeiro papai dela. É, o papai original tá aqui, ó. E ela tá ali. Ó, os beijos e abraços com o Diogão. E nunca ficou assim com a mamãe.